Ai, gente, eu tô bombando nas redes sociais. Ui, vários surfistas dando check-in na área. Olha, eu vou dar uma chuva de likes. Ui. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. E aí, dona Ju, paquerando muito? Nós muito. São vários surfistas dando check-in na área. Dando check-in, dona Ju. Assim só vai conseguir surfista de 80 anos, né, linda? Então por que você não vai lá por cut e começa a paquerar por lá? Bate na boca, Ferdinando. Vou botar um filtro na minha foto agora, porque eu quero surfista broto. Tá bom, devia ter um filtro de noção também pra você usar, né? Devia investir mais em você. Como assim, Ferdinando? Malhar mais? Cortar glúten? Pô, eu dei uma afinada boa. Por que não conhecer os produtos da Miguel Whey? Só a Miguel Whey traz pra você produtos de beleza. Inclusive o filtro bronzeador vai malandra, que deixa você com aquela marquinha de biquíni da Anitta. Sério, eu tô fazendo, olha, eu tô fazendo. Atenção, o biquíni de fita isolante é vendido separadamente. Gostou do vídeo? Quer rir ainda mais? Então clica nesse botão e se inscreve no canal. Aí você vai ficar sabendo sempre que entrar vídeo novo comigo, com o Paulo Gustavo, com a Samantha Schmutz, com esse elenco todo maravilhoso do Multishow e do Vai Que Cola. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui, ó. E esse aqui de baixo também. E esse aqui, e esse, e esse, e esse, e esse. E todos os vídeos se jogam, vem!